E aí pessoal, beleza? Bom estar aqui mais uma vez, mais um vídeo aqui de oficial pra vocês e finalmente pessoal, as partidas oficiais retornaram pro combate de armas, por isso que eu tô passando aqui rapidinho no começo desse vídeo, porque ontem eu fiz uma live aí de mais de 6 horas jogando oficial, mas se por acaso alguém não conseguiu ver e tal, eu tô passando aqui pra explicar pra vocês, realmente as partidas retornaram pro jogo e teve algumas mudanças, né? Tem a mudança de arma, né? Que teve algumas armas que eles colocaram no jogo, por exemplo, G3, AK-74U, Alge A1, Sniper colocaram L9 Azuka, L9 do Campeão, colocaram 12, Rambo, então assim, eu vou fazer vídeo com todas essas armas pra vocês, tá? Vai sair aí ao longo dos dias, mas esse vídeo de hoje é um vídeo que foi a primeira partida que eu joguei nessa temporada, tá? Foi uma partida de sniper mesmo, acabei perdendo, lógico, né? A primeira partida eu sempre vou perder, mas foi uma partida legal e eu espero que vocês gostem, tá? Quero agradecer também, ontem a gente bateu quase 500 likes em uma live, então assim, eu vi que vocês realmente estavam esperando oficial, né? Mas enfim, muito obrigado a todos. E é isso pessoal, ó, falando agora referente a hack, cara, tem bastante hack, mano, se você quiser jogar pra ficar no ranking, eu não aconselho. Jogue por diversão, porque pra pegar ponto é meio complicado, às vezes cai dois ou três hacks na mesma partida. Então tipo, é na sorte, cara. Eu não caí com tanto hack quanto eu achei que ia cair, porque a gente tava jogando em 8, 10 no TS, então acabava caindo mais que todo mundo no TS na mesma partida, então acabava caindo menos hack. Então agora se você joga sozinho, por exemplo, a probabilidade de cair hack é muito maior, entendeu? Mas é isso pessoal, bom, se você gostar do vídeo, peço pra você tá deixando o like, peço pra você se inscrever no canal caso não seja inscrito, tá bom? E é isso pessoal, fiquem com o vídeo, fiquem todos com Deus, valeu e é nóis, mano! Achou! Achou! Vamos ver que mapa! Eu acho que todo mundo caiu junto, meu. Warhead? Você caiu contra, é Warhead. É, caiu, eu, o Rota e o Black. Qual que é o seu nick aí? Eu tô com a minha segunda conta, Pamela. Eu e o irmão. Acabando aqui, acabando aqui eu mostro, Sandro, fechou? Salve! O cara já lançou, Pamela hack. Pamela hack? Faz tempo que nós não jogamos BD, hein, mano. Passou um, passou um, passou um atrás. O primeiro ataque, depois de cinco meses fora de oficial, é na cabeça do... do Black. Ah, esgoto? Merda! Esgoto? Boa, matou. O cara pegou na trilha, tá dando traje, mano. Tá de G3 também, ó. Corrota? Oi. Olha o outro bombe, outro bombe, outro bombe. Tá. Bem melhor jogo oficial do que... Bem melhor jogo oficial do que... Da cara não, véi. É melhor jogo oficial do que Army Zayce, né, mano? Nossa, subiu mesmo. Muito melhor. Mais tranquilo. Logo, menos vou montar um PC pra ter no Discord com vocês, irmão. Vocês aceitam? A gente não usa Discord não, mano. Não sou muito bom, mas também não sou péssimo. Nível Rampa, usei, né? Ah, vai subir Rampa, Rampa. Os dois. Atrás, Nel, atrás, Nel. No cantinho. Eu não sou bom, mas o notch é pior. Passou fundo, passou lá no fundo, ah. Onde? Tá da Rampa, de fora, né, ó. Ali é da bonde, dentro do bonde. Ah, como assim, véi? Já matamos o 5 na primeira já, né? Meu Deus, véi. Meu Deus. Tipo, eu vi ele na hora que eu abri, lá ele. Você abriu pra mim, né, Rota? É. O FAL. Você abriu pra mim, eu entrei. Não, internet. Ele aqui já tancou. Pô, que isso? Não, gruda. Tomara que meu jogo entre hoje. Bora pegar prata? Bora, mano. Belo TA aí, Tim. Ixi, fanet me trollando, mano. Qual é? Já sabe até quando a oficial vai ficar aberta? Não, porque não dá pra clicar em detalhes oficial. Cadê esse jogo? Faz mais de um que não joga? Volta a jogar, mano. Ah, isso aí eu de novo, mano. Como? Mano? Aonde? Aonde? Esgoto? Esgoto, esgoto, não, esgoto. Vai subir, é isso, pá? É que eles vão me dar TP, mano. Pô, mano. Ficaram na rampa. Aí, aí, aí. Puxi. Eu errei o Black ainda, senão... Qual plataforma que você usou pra consumir cara? TS. A de prisioneiro? É que dá pra usar todos os visuais que tem no jogo. Dá pra usar em oficial, mano. Aventa aí, pessoal. Como eu tô focando no meu jogo aqui, acaba sendo difícil às vezes eu ler tudo que vocês falam, tá? Perdeu o costume. Tem um aqui. Tem um na... Tem um na... Não, não é costume não. Tem bastante comentário mesmo. Agora não vai me pegar a costa agora, né? Deixeira. Agora, f***, deu. Tô uns 10 de salve. Acertei, já valeu, Leandro. É nóis. Voltou hoje de oficial? Sim, voltou agora. E aí, Galiton? Salve, tá sumidão mesmo, mano. Mãozinha tanto é? Sim. Quantas partidas tem que ganhar pra virar prata? Eu calculo aí umas 10, mano. Todas. Tô caindo de bravo hoje, velho. Ai, tiro mais fácil eu errei, velho. Mataram o Black na lixeira? Eu matei. Tem um A, tem um A, tem um A. Na caixinha, caixinha. Opa, opa. Tem cara aqui, tem cara aqui. Lixeira, peguei. Tá no fundo, Nel. Tá no fundo, Nel. Nossa. Ô, louco, bem aqui. E aí fora ele, mano? Eu achei que ele tava marcando aí o bagulho e nem olhei pro lado. Tô direito lá fora, ó. O cara foi juvenil, né? Se pegar um Toad de Johnny no oficial, ele tá de hack. E vive na live do Lajota. Meu Deus. Esse negócio de visual ficou pai. Ficou, mano. Visual não deveria ter, velho. Mentira, eu acertei. Salve, Carlos. Salve, Jonatas. Estragou oficial esses comédicos? Pois é, mano. Pra mim não vai mudar os comédicos oficial. É, eu também acho que... Pô, não sei, né? Ah, tu morre? Eu trombohac, eu... Tá cedo, tá cedo. É a primeira partida. Toma as 11, Carlos. E aí, Paulo? Tem um cara aqui comigo. Pra essa ser a primeira partida, eu tô tentando tryhardar o máximo aqui, né? Nossa, é o Iago. Tomou dois tiros. Posta, Nel. Posta, Nel. Tá aí, né? Boa. Aí, ó. Peguei as fichas. Ah, errei. Eu acho que o Thiago ainda tá por um... Meu time matou três, cara. Tem que colocar a TPG no oficial. A Black Dragon top demais. A Black Dragon... A TPG tem no oficial, pô? Tá tendo. A primeira partida. A double kill. Pô, meu problema é que eu não tô conseguindo... Mirar rápido, mano. Meu coach aqui tá zoado. Tá pô. Bomba na área! Nossa, o G3 é foda, né? Ah. Tá na B, esse. Nossa, isso é Nel mesmo. A jogatina de dois no oficial. Vai ter, vai ter. Quando acabar, mostra o que mudou no oficial. Eu mostro as armas que eles colocaram. G3, AK-74U. Black Magnum Azuka. Vai uma hora dessa. Voltou oficial, né, mano? Então... Pessoal, quem puder deixar o like aí, mano. Deixem o like em homenagem oficial, mano. A-T-T-Like. Opa. Beleza. Eu não passo aqui, velho. Aí, mano. Pelo amor de Deus. Marca A, velho. Banheiro 2. Isso, os caras não marcam A, os caras vêm e encostam, velho. Ó a mãozinha, matamos aí, mãozinha. Live Cosmetic, é só visual qual o problema nisso, então. Meu, o Nutt está com um problema de junta, mano. O Nutt está todo jogo afora. É... Parabéns, velho. É... Parabéns, velho. Aí, ele morreu todo mundo, cara. Ah, me lotou. Aí, só tem eu vivo. Vai salvar, mano. Júlia, tomou... Três balas. Júlia tomou três balas aí na... Na... Tô lá, ela... Tô lá. Pô, mas três balas de... Três... Não foi pra... Pô, bala. Ah, pelo amor de Deus. O cara red, eu atirei. Eu não botei pente na pistola também. Não dá. Possivelmente, ô Felipe. Eu já equipo óculos anti-flash, é verdade, mano. Não dá mais, não. Colocar pente. Não? Não. Nem AR, nem pistola. Ah, caralho, mano. Ah, por isso, então. Essa foi roubada. Olha o cara aqui, mano. Olha o Iago aqui. Ah, já morreu todo mundo, cara. Ah, não dá, não. Salve, Joker. Mudaram as regras do oficial? Colocaram algumas armas novas pra poder usar e colocaram visual. Dá pra usar visual. Mais ou menos, Lobo. Quem foi que me deu a ideia de jogar com a G3? Foi o Rota? Me ajudou não, hein, Rota? Ai, mano. Eu não tenho culpa. Ai, mano. A gente não difusou em nada, não. Ah! Boa! Lá em cima, Rota. Que isso. Tomei dois tiros, velho. Boa. Nossa, eu fui macetado. A rampa vai subir. Colocaram mapas novos? Falaram que colocaram o Sandhog e Rattlesnake. Mas essa aqui é a primeira partida. Não caiu ainda esses mapas. Aceita que você pega o copo, Thiago safado. Esgoto, esgoto, esgoto. Nossa, foi os dois. Boa. Nossa, foi os dois. Já tem hack. O nick do amigo é BielDT. Beleza. Onde é que eu vou ficar aqui, ó? Rapaz, ó. Tá vendo? Vem pra cá, vem todo mundo, cara. Aí, ó. Vai spawn nosso, já. Ó, esse Pamela aí, ó. Esse Pamela aí, ó. Esse Pamela aí, ó. É o... Mano do clã do 6. O... Rapper Green. Ele tá no TS. Eu tô no TS, irmãozinho. Ah, pode crer. Você tá quietinho. E aí, ó. Eu tô no TS. Não, tem dois. Vou mandar, Nid. Vou mandar, Nid. E aí, ó. Ele tá no TS. Ele tá no TS. Ele tá no TS. De diferente, só mãozinha. E aí, Paulo. E aí, Paulo. Boa tarde. J1. Tomou um cara. Voltou oficial. Tato no skate. Os caras conseguiram cagar até no oficial. Por quê? Ah, ele ali. Só frente, mãozinha. Só frente, só frente, só frente. Nossa. Boa. Ah. Você podia voltar com força? Difícil, mano. Difícil, mano. Ah, tá difícil, tá difícil. Ah, não. Vou jogar com a arma que dê pra me sentar o dedo, filho. Três de lá, não. Jodeu. Ó o Rota lá, ó. Tomou duas balinhas, hein, Rota. Nossa. Tomei. Tá na, tá na. Deve tá red, né, Nel? Aham. O Rota tá red. Ah, eu tiro o fall e o cara passa. Ah, mano. Que mede. É, vai vir aí, mano. Ah, já era, mano. Daí não dá pra ter lá o... Ah, meu de... Cara, o... O tanto que eu digitei pra esse cara pra ele comer você... Eu mirando lá no fundo da flag, o cara na esquerda, pô. É, eu não tinha visto. Eu falei pra ele comer você quando você tava na rampa. Ele não foi, aí você passou o janel. Eu falei, agora pega que tá aí. É. Ah, eu ganhei primeiro. Tchau, tchau. Já começou como, né. Tchau. Deixa... Vou trocar de conta aqui, pra entrar na minha... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.